Ai de mim, ai de mim, que dor, provocações. Essa palavra tinha que ser dita por uma mulher grega, uma medéia. Tinha que ser dita por... Os gregos tinham que chegar aqui na cultura e falar provocações. Treze anos caminhando no ar, idolatrando a dúvida. Agora nós estamos no ano 14. Esse programa pode não ser uma janela aberta para o mundo, mas é certamente um periscópio sobre o oceano do social. Provocações. Nós temos hoje aqui, atenção, um dos mais completos personagens da história recente do país e do jornalismo brasileiro. Natural de tanque d'arca a lagoas, cidade vizinha àquela em que nasceu Graciliano Ramos. Ele veio para o sul, que ainda não era o sul maravilha, escreveu seus melhores textos nas melhores revistas da época. Descobriu Carolina Maria de Jesus, ele vai contar quem era. Virou presidente do Sindicato dos Jornalistas, lutou contra a ditadura, continua na ativa até hoje, escrevendo bem e muito bem, e ganhando prêmios por isso. Ele é Aldário Dantas, Aldário Dantas, 81 anos, hein? Me conte uma coisa, jornalista tem ética? Devia ter, devia ter. Eu acho que seria o mandamento número um da profissão, mas há muitos, e eu acho que há um batalhão de jornalistas que não têm um mínimo de ética. Evidentemente, os patrões dos jornalistas não têm ética. Bom, aí é pior, porque quem imita, quem vira a voz do dono, tem menos ética do que aqueles outros. Sua primeira grande matéria, uma entrevista não dada a você por Guimarães Rosa em 1955. Como foi isso? Bom, eu estava começando nessa época, eu era um foca, e recebi a incumbência de uma entrevista com Guimarães Rosa. Isso me intimidou um pouco, porque era um monstro sagrado que estava surgindo com o Grande Sertão Veredas. Eu acho que foi em 1957, acho. Bom, aí cheguei lá, falei com ele que queria fazer uma entrevista no lançamento do livro, no A Noite de Autógrafos. Ele olhou para mim e disse, esse cara aí, eu imagino, né? Esse cara aí, não... Diz ele, eu não dou entrevista, eu não costumo dar entrevista. Eu fiquei, na hora, eu fiquei meio bravo, digo, eu vou fazer alguma coisa. E fiz. O que é que eu fiz? Eu fiquei piruando em volta da mesa em que ele estava autografando e ouvindo o que ele dizia para os leitores. Ou, depois, lendo o que ele escrevia nos autógrafos. Juntei isso e fiz a reportagem. É uma entrevista à revelia. Você voltou ao Nordeste em 1956 para ver a hidrelétrica do São Francisco funcionar. Mudou alguma coisa? Adiantou muito. A matéria que me foi confiada por um jornalista maravilhoso chamado Mário Mazzei Guimarães, que era o editor da Folha da Manhã, era exatamente isso. O que é que essa energia elétrica vai mudar no Nordeste, que é aquele atraso, aquela miséria, aquela desgraça? E já dava para perceber. Ao mesmo tempo, dava para perceber que, em volta de Paulo Afonso, começava a chegar o Nordeste real, verdadeiro. Porque lá dentro, dentro dos muros da hidrelétrica, moravam os funcionários, os engenheiros, os técnicos. Mas você sabe que o Nordeste continua igual na miséria que estava, né? Ah, bom, eu fiz, eu escrevi um livro em 2006, que se chama O Chão de Graciliano, que é a região em que o Graciliano Ramos nasceu, viveu, escreveu boa parte da sua literatura, e disse isso que você está dizendo. Aldário Dantas, o repórter que descobriu Carolina Maria de Jesus da favela para o mundo. Conte isso aos jovens que nunca ouviram falar. Bom, eu costumo dizer que esta foi a reportagem mais importante que eu fiz da minha carreira. Foi em 1959, eu estava na Folha de São Paulo, e como sempre eu propunha as minhas pautas. Eu propus, então, uma matéria sobre o que era a vida, o dia a dia, numa favela. E fui fazer isso na favela do Canindé, aí ao lado do estádio da Portuguesa, na beira, na atual marginal do Tietê. E passei uns dias lá, piruando, vendo as coisas, etc. Era como eu sempre fiz, eu procurava sentir as coisas que ia descrever. E aí, de repente, aparece uma negra alta, imponente, dizendo que ia botar os desafetos dela no livro. Aí eu quis ver qual era o livro. Ela me levou para... Ela queria isso, ela estava falando para mim aquilo. Estava um monte de cadernos nos quais ela escrevia um diário, escrevia o dia a dia na favela. Na hora, eu disse, bom, eu li, bastou ler uma página para ver que havia uma força extraordinária de poder de descrição, poder de contar as coisas. A matéria está aqui, a reportagem está aqui. Propus isso ao chefe de reportagem, que era o Ide Onaga, e ele, na hora, topou. Então, eu fiz uma abertura, contando como ela apareceu, e reproduzi trechos desse diário. Um editor me censurou por escrever sobre negros e pobres. Quem foi? Olha, era... Eu preciso dizer o nome? É o Wilson Martins. Ele não... Você diz no meu caso, no meu caso. O Wilson Martins era um dos críticos, morreu recentemente, mais importantes do país. E ele cismou que aquele texto não podia ser de uma negra pobre favelada. Era um preconceituoso, né? Principalmente um grande preconceituoso. E, inclusive, dizia que eu tinha escrito aquilo, que era uma acusação, era uma coisa... Foi preciso eu ameaçá-lo de processo judicial para que ele desistisse dessa coisa. Acho que era simples preconceito. Essa coisa que está na sociedade, nessas pessoas estabelecidas, que acham que quem vem de baixo, principalmente se for pobre e negro, não tem direito de fazer as coisas. E por que que essa negra se meteu a escrever? Quarto de despejo... Isso. ...de Carolina, traduzido para 13 idiomas. Isso. Ela morreu na favela? Não. Ela morreu num sítio, em Parelheiros, aqui no sul da cidade de São Paulo, já um tanto esquecida, o que, para ela, era muito difícil, muito dolorido. Correspondente de guerra da revista Veja, em 1969. Que guerra foi essa, Aldalho? A chamada Guerra do Futebol. Uma guerra que dá-se em função de uma partida de futebol entre Honduras e El Salvador, na cidade de San Salvador, que era eliminatória para a Copa do Mundo de 1970. E Honduras ganhou o jogo e saiu sob provocação da torcida salvadorenha. E aí começou uma guerra. Eu acho que era só dizer que era a guerra do futebol, porque havia outras razões, porque eram dois militares no poder, um em Salvador e outro em Honduras. E eles tinham as suas razões para... Eles adoram brigar, sabe? Foram as cenas mais terríveis que eu assisti na minha vida. Outro trabalho seu acabou com a maratona de carnaval, coisa bestial, da antiga TV Record. Conte o que era. Imagine você um circo romano. Imagine. O circo romano era o ginásio de esportes do Ibirapuera, está aí até hoje, onde se armava um palco no centro do... E várias pessoas se inscreviam para dançar durante os três dias de carnaval. Quatro, porque começava na sexta-feira. Havia um prêmio em dinheiro. E essas pessoas eram o que você pode imaginar de pessoas necessitadas atrás desse prêmio. E o que elas deviam fazer? Dançar durante esses três, quatro dias. Dançar conforme a música. Aquilo que nós sabemos o que significa dançar conforme a música. Então, eu contava a história, as reações do número 25, 37, 50. Eram duzentos e tantos concorrentes. É como você disse, era uma tragédia de carnaval. Mas muita gente achava que era diversão. Inclusive a televisão que promovia. Era antiga a televisão recorde. A crueldade é atraente. Ah, muito atraente. Era patrocinado por grandes produtos de limpeza. Você escreveu para a revista Realidade. Sim. Por que não se faz mais revistas como aquela? Porque as publicações, os meios de comunicação em geral, eles são movidos pelo interesse do capital. E o capital que é lucro. A revista Realidade desapareceu quando tinha mais ou menos trezentos e tantos mil exemplares. Mas a margem de lucro calculada pelos financistas, pelos financeiros, melhor dizendo, da empresa, não compensava o investimento. Foi isso. Foi isso. Porque muita gente pergunta isso até hoje. Porque é uma revista que foi uma revolução na imprensa brasileira, de repente desapareceu. Era séria, né? Não, era uma revista de texto. No auge da ditadura, Aldário Dantas assume a presidência do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo. Por que você? Porque eu nunca pretendi fazer uma carreira de sindicalista, né? Tem muito picareta no sindicalismo. Tinha e continua tendo. Mas ali não se tratava de coisa sindical. Se tratava de uma luta política. Quem te indicou? Os meus companheiros das redações. Porque foi um movimento que veio de baixo para cima. E aí, Vladimir Herzog morreu torturado no DOI-COD. Bom, cinco meses depois da minha posse na presidência do Sindicato dos Jornalistas. Havia uma escalada dos militares da ultradireita em São Paulo, que se opunham à possível abertura política proposta pelo general Geisel, que era o presidente da época. E no meio desse embate, eles não tinham... Que aparentemente o Geisel era o que ia resolver a favor. Pelo menos eles achavam que ele podia levar ao fim da ditadura. Não era isso. Era uma proposta de permanência da ditadura. Ou seja, afrouxar um pouco as amarras para que não houvesse uma revolta social que era iminente. O seu livro sobre a morte de Herzog ganhou o prêmio Jabuti. Com quem disputava? Ora, havia... Esse prêmio Jabuti é considerado um dos mais importantes do país. Tinha, no início, dois mil e tantos concorrentes. Depois, ficaram 27, se não me engano, sendo 5 de ficção e o resto de não ficção. Eu ganhei o livro do ano na categoria não ficção. Mas hoje não estão achando mais o Jabuti um grande prêmio, hein? Não? Hoje não. Hoje já estão até dando um sorriso contra. Tudo bem. Se eu não me engano, é um prêmio para... Ou livros ou pessoas que leem... Pessoas que leem, não. Acho que é alguma... Se eu não me engano, é livro para criança. Prêmio Jabuti? Não. Você escreveu sobre a infância de Graciliano Ramos. Vocês eram parentes? Eu tinha... O meu lado materno, que é o lado do Serreira Ferro, o meu avô, Napoleão Ferro. Imagine que nome guerreiro. Ele chamava Napoleão Ferreira Ferro. A mãe do Graciliano, Maria Amélia Ferreira Ferro, era prima. Tinha uma ligação, assim, que eu não sei se era prima, ou em primeiro ou segundo grau. Mas esse lado materno é o mesmo, meu do Graciliano Ramos. Biógrafo dos jovens Lula, Maurício de Souza, Ziraldo e Ruti Rocha. Você ficou rico. Puxa... Puxa... Puxa, tomara que você fosse uma pitonisa, né? Por que, então, você não escolheu Roberto Carlos? Porque eu podia até estar preso hoje. Esse rapaz, que é um cantor adocicado, ele não permite absolutamente que alguém fale sobre a vida dele. Ele gosta que a vida dele seja exposta, mas no lado glamouroso, o outro não. Eleito deputado federal em 1978, você não foi reeleito. Por que não deu certo? Não deu certo porque eu acreditei na possibilidade de ganhar, de ser reeleito da mesma forma que eu tinha sido eleito, sem gastar um tostão, mesmo porque eu não tinha. Mas isso já não era a mesma coisa, já tinha mudado, já tinha gente investindo milhões em campanhas, porque já se via o exercício parlamentar como um meio de negócio. Frase de Juca Kifuri. Aldalho fez jornalistas que estavam de joelhos caminharem eretos novamente. Foi isso mesmo ou ele exagerou um pouco? Não, eu diria apenas que não fui eu sozinho que fiz isso. Seria muita pretensão. Foi toda uma ação que juntou. Pela primeira vez, os jornalistas se consideraram trabalhadores, se juntaram e fizeram um protesto que teve consequências históricas. Esses estavam de joelhos submetidos à censura das redações. Censura que os patrões, na grande maioria, acataram com o maior prazer, mesmo porque eles apoiavam o regime militar. Então, um dia os jornalistas perceberam isso. Aldalho, o que você está lendo agora? Estou lendo um livro que é da história de Delmiro Gouveia, que foi um pioneiro da indústria no sertão de Alagoas, com a energia de Paulo Afonso, que ele foi cavar lá embaixo, numa usininha desse tamanho. E este livro, escrito por Mota Lima, que era um companheiro, era um jornalista, amigo de Graciliano Ramos. E eu estou lendo esse trabalho com muito interesse hoje. Quem maior mal causou ao mundo? A religião? O poder? Os bancos? Se você quiser saber, grande parte do meu prêmio Jabuti, que é de 35 mil reais, eu vou devolver aos juros dos bancos que me cobram cheque especial a 10%, 12%. Eles são ladrões públicos. Você é religioso? Eu já fui. Mas eu acho que no sentido da crença que eu tenho na humanidade, a despeito das misérias humanas, eu acho que eu sou um pouco religioso. Você mente? Minto. Todo ser humano mente, e às vezes para o bem. Como é que você gostaria de morrer? Olha, eu acho que gostaria de morrer com umas árvores, de pé. Aldário, havendo reencarnação, como e onde você gostaria de voltar? Curiosa essa pergunta, porque talvez eu gostasse de voltar para o Tanque d'Arca. O Tanque d'Arca é uma cidade que hoje deve ter no máximo o núcleo urbano, 5 mil habitantes. Mas fica no pé de serra, na transição entre a mata e o agreste, a caminho do sertão, que dificilmente você vê um lugar mais bonito. Só que é cercado de coisas feias. Agora está chegando a cana de açúcar, está cercando a cidade. Antes eram os bois, agora a cana de açúcar. Mas mesmo assim, eu acho que eu gostaria de voltar. E o Brasil não conhece, não existe Tanque d'Arca para o Brasil. Nem Alagoas. Quando, às vezes, eu chego lá e pergunto de onde eu sou, eu digo, onde é isso? Que pergunta você gostaria que eu tivesse feito e eu não fiz? Se eu me arrependi de alguma coisa na vida. Responda. Não me arrependo. Eu faria tudo de novo. A única coisa da qual eu me arrependo é de não ter podido continuar a minha vida de repórter no dia a dia, na rua, na estrada, contando histórias. Para terminarmos a nossa entrevista, Aldalio, o que é a vida? Bom, eu posso dizer com uma historinha engraçada, posso? Surgiu um grande guru no interior do Ceará. O Nordeste é pródigo nessas coisas, né? Místicos, salvadores. E ele se apareceu descobrindo, contando as coisas, mistérios do mundo. E foi morar lá no mais alto da Serra do Ibiapaba, do sertão do Ceará. E, para chegar lá, era três dias a pé. E as pessoas iam lá para se aconselhar. Um dia, um sujeito que estava com uma crise existencial muito grande, ele queria saber o que é a vida. Aí, resolveu ir lá. Chegou lá, encontrou o guru olhando para o mundo, assim, tranquilo, e disse, mestre, o que é a vida? Aí, ele disse, a vida é um grande mistério. ele disse, mas só isso? Ele disse, e não é não? Eu acho que a vida é um grande mistério. Altário, o que é a vida? Bom, a vida, para mim, é uma coisa que deve ser vivida da melhor maneira possível, principalmente, respeitando o outro. é isso. Dá aqui um abraço, que é a única coisa falsa deste programa, é um abraço, e ele fotografa você, lá, olha lá, e só sairá no jornal, não sairá, mas só sairá se você morrer ou eu. pensar, 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 é melhor não pensar em nada do que pensar o insuficiente. não sairá se você morrer ou eu.